Os bairros de Cidade Alta e Ribeira concentram grande parte da história de Natal. História esta presente nas fachadas de belos prédios antigos, mas também nos monumentos em suas praças. É o caso deste busto de Augusto Severo e o Obelisco dos Mártires na Praça André Albuquerque. Ambos importantes, mas que não vêm recebendo a atenção necessária por parte da Prefeitura. A falta de cuidados na pintura destes monumentos revoltou historiadores da cidade, como o professor Luciano. Os monumentos, eles são feitos, são construídos a partir de materiais específicos. O que aconteceu foi que a Prefeitura, o órgão responsável pelas praças, a Sensu, de forma equivocada, passou uma tinta, digamos no popular, Lá passou uma mão de cal descaracterizando, porque é um material para ser visto na sua originalidade, são rochas. Então, se há para fazer uma restauração, se há para fazer um processo de conservação, que se conversasse com especialistas. Para explicar melhor, vamos mostrar o exemplo da Igreja Nossa Senhora da Apresentação, antiga catedral da cidade. Ela foi reformada, mas as pedras antigas que compõem a fachada da igreja não foram pintadas, e sim preservadas. Cuidado que não ocorreu em relação ao Obelisco e à estátua de Augusto Severo. Foi aqui que a população foi instalada, aqui nós tínhamos a Casa de Câmara e Cadeia, aqui foi construída a primeira igreja, primeiro templo católico da cidade. A Ribeira, com o Teatro Alberto Maranhão, a Ribeira com a primeira escola, a escola doméstica, foi instalada na Ribeira para atender a educação das mulheres, educação feminina. O grupo escolar Augusto Severo, também fazendo parte ali do entorno da praça. Então, assim, são lugares de muita história, de muita memória. Daí a importância de preservar. Daí a importância que a prefeitura, que o gestor público, tenha um olhar sobre esses lugares, um olhar de preservação. Outro problema comum observado nas praças aqui do Centro Histórico de Natal é o abandono. Para os historiadores aqui da cidade, estes espaços poderiam ser melhor utilizados pelo poder público, principalmente nos fins de semana. Nas duas praças, é possível ver lixo no meio do jardim, bancos destruídos e, por causa do abandono, uma grande quantidade de moradores de rua e usuários de drogas. Nós temos que ocupar esses espaços, ocupar esses espaços com cultura, com lazer, da vida. Como é que eu posso, eu enquanto professor, falar de história, falar de memória e para onde eu vou levar meus alunos?